E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez, hein? Me pediram pra fazer o vídeo, vamos lá então, né? O WhatsApp tem um espelhamento no navegador, né? Pra você espelhar ele no... No PC, beleza? Mas os caras, os caras é fogo, né? Os caras quer bisbilhotar a conversa dos outros, quer ficar conferindo o que a esposa ou a namorada tá fazendo, né? Talvez tem traição e tal, então é uma dica aí do like, cê sabe bem? Vamos lá. Em primeiro lugar, você vai pegar o seu smartphone, né? Você vai entrar no Chrome. Entrando no Chrome, você vai digitar WhatsApp, beleza? Vamos guardar. Agora já na página oficial do WhatsApp, né? Você vem aqui nas três bolinhas. É... Versão desktop. Então pessoal, agora vai gerar o código QR, hein? Aí você vem com... Opa! Isso aí aqui. Você vem no WhatsApp da pessoa que você quer fazer isso. Aí você vem aqui nas três bolinhas. Web. Aí você vem aqui e escaneia. Entendi. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a tela. Opa! Aí agora sim. Tá vendo? Agora vai espelhar tudo o que a pessoa tá vendo no seu celular, hein? Pronto. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Aí uma pra você não perder... Uma dica. Pra você não perder a página no navegador, você pode fazer assim, ó. Então pessoal, você pode vir aqui nas três bolinhas. Colocar uma estrelinha aqui, ó. Beleza? Adicionar os favoritos. Beleza? Tá vendo? Ela tá espelhar tudo o que ela tá... Que ela viu, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó. No... No dela aqui. Tá vendo aqui a Lan House Narguilha 39. Tá vendo que já apagou aqui, ó. A Lan House Narguilha. Então você tem que ser sempre assim. Sempre ver depois... A... Os que tá apagado. Porque se você selecionar o que tá verde aqui, igual esse Família, ontem tem seis mensagens. Se eu entrar aqui e vai apagar no dela, aí vai ficar meio estranho, né? Tem que você ter que ver sempre depois, hein? Igual esse Narguilha. Vamos lá. Olha, tem todas as mensagens aqui do lado, ó. Posso jogar pra cá de volta. Ouve as mensagens, ó. Pra ver que tão conversando e tal. Se tiver conversa dela, você já... Fica de olho, hein? Fica de olho. Hehehehe. Apionando o WhatsApp de outra pessoa, hein? Da sua namorada. Da sua mulher. Aí você fica só no... Só no vigia. No vigia. Beleza? Essa é uma dica do canal, hein? Santana R2, hein? Só de Android, beleza? Vamos fazer o canal bombar lá também. Se inscreve lá, hein, pessoal. Beleza? Pela dica do WhatsApp espião, hein? Você pode conferir tudo, hein? Olha aí, ó. Os caras inventam cada uma, hein? É feito pra uma coisa, os caras... Já vai fazer outra. Aê! Jeitinho brasileiro, hein? Hehehehe. E aí, pessoal. Se você gostou da dica, ó. Dá joinha. Compartilha. Inscreva no canal, hein? Certo?